Quem me colocou pra beber Já tá sofrendo Lá viu Brasil, no piseiro DJ Keflin, o DJ das comitivas Chama no piseiro Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida Um travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear Que dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Chama, chama, chama no piseiro DJ Keflin, tocando fogo na vitrola Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o bolso que lá vem bebida O travesseiro que lá vem insônia Para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar É só você e o seu coração Não adianta nem espernear Não adianta nem espernear E dessa vez você não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Quem me colocou pra beber Eu vou fazer sofrer Tive essa Tive essa Faste Como começou Com Não Cr Ar Te